O Eduardo aqui com a gente, pô, vai contar a história da vida aí, pô, fiquei sabendo que tentou ser jogador de futebol, pô, a gente quer correr da bola, mas não dá, a bola tá. Irmão, fala pra gente. Não teve um bom empresário, pode falar. Eu tive nem empresário nem muito incentivo, e nem muita qualidade também, você vai jogar o direito aí. Porra, Edu, conta pra gente de onde você é, enfim, a gente sabe, agora sabemos da sua descendência francesa e árabe, mas pô, conta do história um pouquinho pra gente como começou. Vou chegar até os áudios, até de onde surgiu os áudios. Cara, eu nasci em Niterói, diferente de GV, fui morar em São Gonçalo, mas eu nasci em Niterói. Aí eu morei até uns 4 anos, aí sempre joguei, minha família, meu avô foi goleiro do Fluminense em 1951, jogou com o Valdo, meu tio jogou no Botafogo no Friburguense, família todo mundo sempre jogou bola. Só que nunca, como eles não tiveram incentivo do meu avô, acho que eles também não passaram pra mim esse incentivo de assim, ah, vamos levar, aí tem que querer muito. Além de você ter o talento, você tem que querer muito. Eu tentei, fiz umas peneiras aqui, fiquei um tempinho na América, mas não ganhava um real, aí, porra, de Itaipu, a Mesquita. Não, é muito longe. Aí, porra, pra não ganhar um real, aí eu falei, ah, cara, porra, muito, aí abriu uma boate no Niterói chamada Barra do Meio, acabou com a minha vida. Se eu conseguir, eu vou mandar pra vocês, tinha, na época não era no YouTube, era numa outra plataforma, tinha um jogo meu na América, pela América, eu era o 10 da América. Porra, a maior responsa, tava Jair, é, Jair, Jairzinho. Pode ser o Furacão, Jairzinho. Ele tava lá na arquibancada, eu falei, porra, hoje, festa, o Edson Passos lotado, eu falei, porra, hoje eu vou brincar, é hoje. Pô, acho que tinha caído um temporal um dia antes, fui bater o escanteio, pra chegar no escanteio, já tava cansado. Aí, cheguei, enrochei de lama, isso, filmado, quando eu dei um tapa na bola, 30 quilos de lama, volta a bola. Aí, o atacante antecipou, daí, eu falei, agora, aquela curva na área, bola lá fora. Não, velho, esquece. Aí, eu desisti. Pô, eu acho que o gato jogou no time do céu. Não, mas eu acho que nem isso eu consigo fazer. Nem chutar lama tu conseguia fazer. Não, não, não dá. Correr até o escanteio, eu tava morto. No meio de campo, eu tava no meio de campo, até o escanteio eu tava cansado, eu falei, não dá pra mim, não. Porra, o cara sai de Itaipu, beira da praia, vai pra mesquita, que é um só pra cada um. Tem que querer muito. Pra não ganhar um real. Não ganhar um real. Não, ganhar um real, não. Não é só ganhar um real. É não ganhar um real e não ter a certeza se lá, quando você chegar no profissional, se você vai fazer sucesso ou não. Cara, tem que querer muito, tem que se dedicar muito. É, brother. A gente tava falando aqui, eu tava criticando o jogador lá do Fluminense. Eu falei, meu irmão, o cara tá ali, ele não é horroroso, entendeu? O cara tá ali, ele não é horroroso. Ele não pode ser um craque, mas o cara passou por muita coisa que eu mesmo não tive a força de vontade e a determinação pra poder passar. É isso. Só que na hora da raiva a gente faz isso. Não, o torcedor, enfim, tá ali, faz parte do processo. Mas pro cara ser profissional, na minha opinião, de qualquer segmento, você como humorista, como empresário, tem que ser bom em alguma coisa. Às vezes nem ser bom em produzir aquele produto, mas em liderar alguém que seja bom fazendo aquilo. E eu escutei uma frase que me marcou muito esse ano, que foi... Eu sempre escutei de todo mundo que era muito talentoso. Ah, você é quase jogador, você é quase músico, você é quase cantor, você é quase humorista. Irmão, você precisa entender que a constância, ela sempre vai vencer o talento. Você pode ter o talento que você for. Se você não se dedicar, você não vai chegar. Quem era mais talentoso? Tim Maia e o Roberto Carlos. Tim Maia era mais talentoso. Quem é o rei? É o Roberto Carlos. Essa frase mexeu comigo numa maneira... Onde tu ouviu essa parada? Foi meu culto. Não foi você, não foi ele não. Ele deu com as frases prontas, né? A gente tem um podcast, a gente tem um podcast lá, a gente vai botar também. Qual o nome do podcast? Família Cast. Família Cast. Nada mais sujeitado, nada mais divertido. Não, é maneiro. E parece que isso está dando bons frutos. Salve, salve, família. Amém. Boa sexta-feira, família. Eu tenho o prazer aqui de dizer que a galera veio do Salve, Salve, Família. Esse bordão. Porra, o cara fala Salve, Salve, Família, o outro fala Bom Dia, Família. Família não dá porque os caras já estão voando. O que é que a gente faz? A gente perdeu pra eles. Não, perdeu de muito. Mas a gente tem que criar alguma coisa. E esse bordão que a gente criou aqui pro começo do Storycast vem da família, vem da galera. A informação é parecida. E quando você fala Família, é o público que você quer alcançar. Entendeu? Eu quero falar pra Família, irmão. Eu tenho que ter o maior cuidado nas piadas que eu coloco. Eu gosto de falar merda pra caramba, mas eu tenho que filtrar as piadas que eu vou fazer. Porque quem escuta é a família. É a tua sogra que me escuta. Isso. Como é que eu vou botar? Tem várias piadas lá que eu acho irada que eu não posso botar. Tem criança que escuta. Eu falo, meu Deus do céu. Aí eu fico filtrando a vida, fico desanimado. Aí eu fiz uma brincadeira lá, falei da mãe solteira. Meu irmão, tô meio porrada. Eu falei, porra, não vou parar de fazer isso. Não sei o que. Aí eu falei, não adianta. Tem 10 mil comentários maneiros. Um comentário criticando, eu já fico mal. Falei assim, porra, Maria, farei merda, caraca. Mas aqui, foi quem que falou pra gente aqui que se o cara não tiver hater, ele não tem sucesso. Ele não faz sucesso. Quando você começa a ter hater, é um sinal que tu tá bem pra caralho. Alguém tem que jogar pedra. E a pessoa só joga pedra e não te dá fruto. O hater é mais fiel do que o próprio fã. Ele tá mais presente do que o próprio fã pra te mostrar. Porra! Não, eu só tenho hater quando falam do que eu jogava pra caralho. Eu não toquei uma porra nenhuma. Mas vou te falar um negócio. Uma coisa de verdade. Deve ter. Mas a quantidade é infinita. Muito maior. Assim, imensurável. De gente do Flamengo que fala mal de mim com relação ao Vasco. Os caras do Vasco, isso é fato. Que fique claro, que fique documentado. Os caras me respeitam pra caramba. Não sei se eu tive... No Flamengo eu fiquei mais tempo, fiz mais merda lá, entendeu? Eu dei o tempo de fazer mais merda no Flamengo. Deve ser por isso. Deve ser por isso. Deve ter razão. Mas a galera, os caras do Vasco me xingam muito menos. Me xingaram, me xingaram pra caramba, mas muito menos do que os caras do Flamengo. É, o tempo de casa. Muito menos. Pode ter sido o tempo de casa. Mas dizem que sendo de casa não faz milagre, né? E eu sou criado na base do Flamengo. Você veio da base do Flamengo? Sim, joguei 15 anos no Flamengo. Não pode. Aí a gente fica aqui falando, bate no cara, não tá ali por um acaso, né? Não. Não chegou ali por um acaso. Não, ninguém, pô. Isso pode falar o que quiser. Não tem como. Não vai de contra. Como os caras dizem que se tá durando muito tempo. Tem uma história dessa porra aqui. O Bruno Perini que fala essa parada direto. Que o que passou pelo crivo do tempo foi validado. Se passa pelo crivo do tempo é validado, entendeu? Mas fala de tu, pô. Tá aqui pra falar de você. Aí tentou jogar bola, não jogou. Não deu. Jogava pra caralho, mas não jogava mais ou menos. Eu achava que eu era melhor do que realmente eu era. E jogava em que posição? Eu jogava no meio. No meio? Eu era atacante, só que assim, o atacante não sabia cabecear. Aí não adiantava. Tinha 1,81m, não sabia cabecear. Eu falei, eu vou jogar no meio. Só que o meio corre muito, né? Ele tem que correr demais, tem que marcar, tem que atacar. E eu sempre... Aí eu sempre dou uma vacina. Tem um podcast que eu vou falar uma merda. Um, eu falei que botei a lente, tipo, 40 pau na boca. Digo, ah... 40 pau na boca. E o outro, eu falei, não, quando eu jogava a bola, eu era meio larguinho. Ah, meio larguinho. Eu sempre lanço uma, né? Aqui tem essa parada, só pode ficar tranquilo. É gravado, a gente pode editar pra você, né? Eu também editar tudo pra você. Aí eu jogava no meio, jogava direitinho. Só que assim, eu jogava melhor salão e society. O campo de 11, eu realmente não tinha muita noção. Também, cara, aquilo, não dava dinheiro. Pô, meus amigos já tudo, ou eram herdeiros, ou estavam trabalhando. Eu falo, pô, eu quero estar junto com essa galera. Aí eu... Quer sair junto com a rapaziada. Comecei, fui trabalhar em rádio. E jogar bola é fogo, né? Porque jogar bola, tu tem que se privar de uma parada, de um monte de coisa. Tem a fase maneira. Quando eu chegava no colégio, com a chuteira aqui, bada do dedo aqui. Pô, parecia a celebridade chegando no colégio. Pessoal, eu tava... Eu vou jogar... Vou botar e dar depois. Tem um puto, tem um puto, tem um puto. Chuteirinha, chegava atrasado, eu ia jogar o gen. Porra, marradão. Mas, cara, não me dediquei tanto também. Também não tive muito incentivo. Não culpo meus pais, de maneira alguma, porque... Cara, eles deram o que eles puderam dar naquele momento da vida deles pra mim. Música... 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 Música...